Fala minha gente, beleza pura? Esse é Benist, eu sou coqueiro, e aí está o nosso pequeno vilarejo evoluindo, agora já está ficando grandinho, show de bola, o que esse amigo está reclamando? Vamos ver, vamos dar uma olhada, desapareceu, bugou, veio para cá, o que ele tem? Qual o problema dele? Vamos dar um pause, não tem profissão, bom, ele deve ter parado de trabalhar em algum lugar desses aqui, né? Muito bem, nice, beautiful, play, let's go, o vilarejo está evoluindo bastante, a gente tem que colocar um poço, urgente, vamos fazer, a gente não fez isso, vamos fazer, poço, poço, aqui, aqui, botar um poço por aqui, assim, eu acho que ia ser uma boa, fazer essas ruas de pedra também, de repente, ficaria bem legal, né? É, vamos ver se a gente faz isso, Gravel, Stone Road, vamos fazer? A gente vai gastar um pouquinho de pedra, mas acho que vai ficar legal nessa área aqui, vai ser interessante, né? Vamos desenvolver essa área bem de boa, ok, agora tem poço, e vamos fazer o Town Hall também, né? O centro da nossa cidade, Town Services, aqui, ok, Gazebu, uhum, Gazebu seria legal também, bem aqui no meio da nossa praça, vamos fazer? Gazebu, estrada, perfeição total, hein? Está ficando bem show de bola, a gente poderia ter feito o poço por aqui, mas não pega nada não, e agora a gente faz o nosso Town Hall, Town Hall, o centro da nossa cidade, cidade, aqui, uma pena, né? Será que a gente faz aqui assim? Não dá, a gente pode fazer aqui, eu acho que vai ser legal, 70 de pedra, 105, bom, tem coisa pra caramba pra construir, tem coisa pra caramba, tem trabalho pra caramba, tem trabalho pra caramba para os nossos construtores, assim que é bom, tá beautiful, cavalinhos, a gente começou a fazer um comércio, ah, tem uma construção muito importante, que é o estábulo, eu tava vendo também, né? Seria muito, muito legal a gente fazer, tem uma área boa pra gente fazer, poderia ser aqui assim, storage, não, food production, não, aqui, o estábulo, ele produz animais domésticos, seria fantástico pra nós, né? Se eu coloco aqui na passagem principal, todo mundo vai passar por dentro do estábulo, não vai ficar legal, né? Vamos botar ele aqui assim, então, vai ficar melhor. Aqui não cabe, acho que aqui ficaria bom. Vamos fazer aqui assim, o estábulo, interessante, tá, mirando ele legal, pra não ficar um negócio doideira, fazer ele aqui assim, do lado do nosso pasto, de boa, qualquer coisa a gente faz um caminho pra lá, se a gente quiser, se a gente quiser, é claro. Então, essa área aqui tá toda em construção, temos que fazer mais casas também pra cá, mas, bom, tem muita coisa pra ser construído. Temos 21 crianças, né? É muita coisa também. 9 estudantes, vamos dar um look na escola, é bom a gente sempre, inicialmente, dar essa olhada inicial, né? Pra gente poder trabalhar de boa, depois. Ok. Madeira, será que a gente tá bem? Hum, combustível a gente tá bem mal, né? Bem mal, na verdade. Esse aqui tá fazendo combustível. Acho que vai melhorar. Eles não usam coal, não? Como combustível? Hum, o que que as casas usam como combustível? Vamos ver se eles têm coal. Inventory. Não, não tem. Não tem. Coal é um combustível industrial. Vamos mandar parar de produzir. Faz área 1, olha. A gente vai ter que transformar esse ferro, na verdade, pra poder usar nas construções. É, isso aí. E pra transformar esse ferro, a gente vai ter que... Fazer... Uma... Uma fornalha, né? Um... Tipo uma... Uma Elting House. Seria isso aqui. Quase. Metal Smiths. Não. Forge. Create from... Iron from... Essa aqui é muito importante. O Forge. Essa é enorme. É uma construção enorme. É a fundição. É a fundição. Em português seria isso. A fundição. Seria bom ficar aqui do lado da mina, né? Nessa área industrial que a gente tá fazendo. Mas pra cá também não tem muito problema, não. Vamos ver se a gente consegue socar ela por aqui. Não, não vai dar. Ela precisa desse espaço todo, realmente. Roda. Aqui também não vai dar, não gosta de montanhas. Será que a gente faz pra cá? Aqui vai ser o tijolo. Aqui tá bom, hein? Aqui tá bom, hein? Aqui tá a melhor área. Olha que perfeição. Quase perfeito. Aqui, quase perfeito. Aqui tá ideal, hein? Fazer a fundição aqui. Mas, bom. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Não dá pra gente ir tão pesadamente, né? Não dá pra gente pisar tão forte. Agora, vamos acalmar um pouco o jogo. Ah, vamos... Pra balancear o esquema, vamos fazer... Cabine, log cabine. Vamos fazer essa aqui, talvez. Não. Uhum. Que usa bastante floresta. Essa aqui, né? Essa aqui. Vou botar algumas aqui. Pronto. Pronto. E, de repente, contratar mais um builder. Pronto. Agora sim. Agora sim. Partilson. A gente tem que ver esse tal desse aventureiro, né? Uma hora a gente vai encontrar a casinha dele. Wild Ship Red. Aham. Search all the land looking for animals para domesticar. Seria interessante isso aqui. Seria muito interessante. Pausa. Vamos fazer por aqui. Deixa eu ver uma área boa, onde tem bastante vida selvagem. Ele vai procurar por animais selvagens, né? Pode ser até aqui. Pode ser até aqui assim. Seria um pastor selvagem. Interessante. Vamos fazer? Vamos aproveitar tudo que... Que a gente tem, né? Bom. Será que a gente faz aqui? Ou pra cá? Não. Aqui seria melhor. É. Aqui seria o melhor lugar. Pastor selvagem. Comida tá bom. Combustível. Tá melhorando. Pedra tá baixo. Vamos botar mais gente pra trabalhar na pedra. Cinco pessoas. Centro da cidade. Poço. Ótimo. É importante, né? Se pegar fogo. Builders. Vou botar cinco builders. Temos muita demanda de construção. Estábulo. Para a gente conseguir animais domésticos. É muito importante animal doméstico. É preciso ter quatro animais domésticos, por exemplo. Para a gente poder fazer leite. Tirar leite das vacas, por exemplo. Para a gente poder tirar os ovos das galinhas. A gente precisa ter animais domésticos. É assim que funciona. É esse o esquema. Trezentos blueberries e tal. Ok. Vamos ver se tem algum recurso que a gente possa exportar. Iron warrior. Acho que não. Venisson. Talvez, hein? Venisson. Vamos botar aqui um pouquinho dessa carne de animal. Bom. Deixa eu ver. Venisson. Vamos botar cem. É importante que a gente consiga alguns outros animais. Essa área também a gente podia expandir, né? Será que ele já fez o nosso pastor? Ainda não. Aqui está catando barro. Ótimo. A gente vai precisar de bastante, né? De clay. Aqui, de repente, a gente vai precisar de um estoque. Tijolo ficou pronto. Perfeito. Treze clay. E duas... Três... Ai. Urnaz fuel. Ele tem que fazer combustível ainda. Faz charcoal. Primeiro, né? Acho que a gente vai ter que fazer combustível antes. Vamos ver. Tom Hau. Ok. Beautiful. Beautiful. Nômades. Aham. Trade. Sementes. Sementes. Watermelons. Será que a gente tem isso? Todo o nosso... Todo o nosso estoque. Interessante. Isso aqui é um dado importante também pra nós. A gente poderia colocar aqui assim. Mas bom, por enquanto tá nice. Por enquanto tá beautiful. Já veio gente morar aqui. É, a gente tá precisando de muito de casa. Será que tem gente na boarding house? Aqui tem que precisar de funcionário. É claro. Total de número de workers in this profession. Um de dois. Um de dois. Um de dois. Pronto. Um de dois. Agora sim. Vamos diminuir builders. Pronto. O negócio é organizar direitinho. Domestic animals. Pausa. A gente tem que ver isso aqui. Trigo. A gente não tem esses itens. A gente não tem. A gente não tem esses itens. Pode parar de trabalhar. Por enquanto a gente não tem. Por enquanto a gente não tem. Chegou o mercador. Vamos dar um look. O que ele tem, amigo? Trade. Tem várias sementes. Fantástico. Fantástico. Strawberry. Vamos ver a mais baratinha, né? Brócoli. Brócoli legal. 2.500. Será que a gente consegue? Union. Bom. 250 aqui já vai dar um peso. Ótimo. Acho que a gente não chega lá não, hein? Venison. Venison não vale nada também. Não vale nem a pena trazer. Salsicha também não vale nada. Puxa vida. Estamos muito longe. Estamos muito longe. É uma pena. É uma pena. É uma pena. Vai embora, meu amigo. Puxa vida. Vamos ter que botar alguma coisa que valha aqui. Coal. Vamos botar bastante coal. Vamos botar... Vamos botar... Firewood não. Coat. Casaco. Peraí, pausa. Isso aqui a gente tem que ver com calma. Semente. Cogumelo. Bom. Carne de pato. Bom, por enquanto. Por enquanto é isso. Cheval. Cheval. Ele não diz o preço, né? Trade. Ah, ele diz sim aqui. Coal vale bastante. Coal vale bastante. Vou botar bastante coal. Vai ser a nossa salvação. Coal. 500 no mínimo, né? 500. Será que a gente consegue botar o Roof Tools também? Vender ferramenta, né? Iron Tools. Será que ele aceita? Roof Tools aceita. Vamos botar... Nós temos 250. Vamos botar 150 aqui. Agora vai rolar legal. Agora vai rolar de boa. Ok. A nossa paróquia está cheia. Lotada. Tudo bem. Vamos ter que fazer uma igreja. Pausa. Pausa. Aqui está morando bastante gente? Não. Está morando uma pessoa só. Reserva de comida está baixa. Entendi. Entendi. Então, imediatamente a gente vai fazer o seguinte aqui. Venisson. Zero. Onion. Zero. Salseja. Zero. Não vale nada, né? Não vale nada. Deixo isso aqui. Não. Isso aqui também vai precisar. Vai precisar. Zero. Blueberry zero. Só o que tem valor, na verdade. Roof Tools. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Pronto. Aqui. Vamos botar alguém para trabalhar. Perfeito. Perfeito. Mais. Tá de boa. Tá de boa. Aqui parou de trabalhar porque a gente não tem ainda as sementes necessárias, né? Vai ficar um bom tempo sem trabalhar, hein? Vamos fazer a igreja. Pausa. Old Church. Chapel. Small Chapel. Tem várias, hein? Seafaris Shrine. Para que ela serve? Capela. Igreja velha. Igreja velha. Igreja antiga. Olha que bonitona, gente. Sem de pedra. Duzentos de madeira. Tá linda essa. Bem bonitona. Central Church. Também é interessantíssimo. Ela vai ficar bem aqui nessa área, hein? Branquinha. Eu acho que eu vou fazer a Central Church. Central Church. Roda, roda. Ok. Roda, roda, roda. Aqui. Igreja Central. Será, meu Deus? Será? Muita pedra, né? Não, a gente tá sem pedra. A gente tá sem pedra Aqui tá cheio 80 membros na igreja A gente tem que colocar mais Tem que aumentar essa capacidade Cavalinho, 10 de 10 Deixa 10 de 10, tá de boa Tem que até abater alguns, né? 9, vai, abate logo 8, 7 Quando a fome aperta a gente faz isso Não tem jeito A gente não tem ainda uma produção de comida Fantástica É Comida tá baixo No mercado, vamos ver se eles já esvaziaram o mercado Já, já esvaziaram Ok Tá morando sozinho esse cara Caçador, builder Ok Tá precisando de casa, né? Tá precisando de casa Vamos fazer então Builder Vamos acalmar os builders Vamos botar 2, tá? As casinhas aqui Tá, tá Vamos fazer mais uma casa mais legal Pra cá Fua Como é que a gente tá? Play Logs 566 Eu acho que isso aqui é um fua Pra população, na verdade Esse charcoal Acho que as casas usam charcoal Não sei Coloquem nos comentários Firewood Não sei se a indústria usa o charcoal Firewood Carne de pato Interessante Opa O pasto desenvolveu a infestação Que tragédia, hein? Acho melhor a gente matar alguns cavalinhos aqui É Vão matar tudo Vão matar tudo Puxa vida Que tragédia, hein, galera Pra não espalhar Vão matar tudo Vou tomar essa providência É triste É triste É triste Se esse outro pasto pegar A gente tá lascado É o nosso fim É praticamente o nosso fim Uma tragédia Tragédia Acontece São eventos São eventos Será que tem nômade Interessado em morar Na nossa cidade Ainda não Produção Ok Limite Pá, 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 pá Mais A gente tem que controlar Agora a nossa comida Porque Olha a infecção Ó, dá pra vê-la aqui Que tragédia, minha gente É Não é só de alegria Que a gente vive, não Tem tragédia também Aventureiro Vamos botar um Vamos botar um de aventureiro E vamos mandar ele pra cá Já tá rolando, né Já tá rolando Pronto Pronto Legal De repente a gente vai conseguir Falar com os índios Fantástico A gente tem que fazer uma igreja A gente tem que fazer uma igreja também Acho que a prioridade é essa, né Old Church Capela 80 de pedra Aqui é 100 de pedra Capela pequena Melhor do que essa paróquia Que já que nós temos, né É É melhor F Só tem esse estilo A outra ficaria muito melhor, né Então vamos fazer essa aqui Em outro lugar Tá bom Tá resolvido A gente pode fazer Não Vamos botar aqui mesmo Tá precisando, né Depois a gente faz a outra igreja bonitona Depois a gente faz a outra Tá bom Tá de boa Tá de bom tamanho Tem que ver se a gente consegue domesticar não Se a gente consegue fazer uma boa troca Vou mandar ele botar mais Vou mandar eles fazerem mais Coal Coal Aumento isso aqui Até um milhão Aqui Tem limite não, amigo Charcoal Charcoal Bom, vamos tentar fazer tijolos agora Né Já chegou a hora Chegou a hora Pronto Let's go Comida Comida melhorou um pouquinho Os cavalinhos morreram todos Infelizmente Tragédia, né Tragédia Pronto, acabou Ok Acho que acabou O drama Né Não tô vendo mais nenhum Nenhuma Vamos tentar dividir Vamos tentar dividir Mercador chegou Vamos dar um look O que que ele tem O que que ele tem Semente Ótimo Brócoli de novo Ah, ele sacou que a gente gostou É... Vamos tentar Conta Ah, eles tem pouquíssimo Puxa, eles tem pouquíssimo aqui no estoque Tem que trazer mais Tem que botar mais gente pra trabalhar aqui Vou botar mais dois 150 Não vai dar, né Não vai dar 1100 Não vai dar Não foi a hora Não é ainda agora Ainda tem tabaco também É... Ainda não foi Ainda não chegou a nossa hora De a gente fazer a troca Mas vai chegar Vai chegar Agora a gente vai aumentar o número de Os trabalhadores ali Vamos fazer mais casas também Vamos fazer esse tipo de casa Aqui Roda F Vamos botar no estilo Estilo branquinho já tem Vamos variar um pouquinho, né Vamos botar esse azulzinho Assim Vamos botar esse assim Será que ele fica legal aqui? Já fica meio distante Vamos botar esse azulzinho Vontar de botar esse azulzinho agora Que assim Será? Vai Azulzinho pra variar um pouquinho Produção, limite V que Não foi Não foi Como é O que é Que foi O que é Ainda é Comida Ainda está Baixo Está bem Baixa a comida Será que a gente pode Amentar o número Dos trabalhadores Aqui 4 de 4 Não dá Será que a gente pode Trazer o pasto Vamos pra cá. Split. Queria dividir. Comida tá baixo. Crise de comida. Crise de comida inesperada, né? Inesperada. Morreu. O aventureiro nosso morreu. A reserva de comida tá baixa. Tá preocupante, tá preocupante. Mas vamos fazer o seguinte. Temos alguns catadores. Vamos catar essa comida daqui. Food. Aqui, tudo isso aqui. Já vai melhorar. E aqui também. E aqui também. E aqui também. Pronto. Bom, minha gente, eu vou ficar por aqui. Tá bonito, mas tá complicado, né? Tá complicado. O bicho tá pegando. Eu queria saber as dicas e conselhos de vocês. Pra gente continuar a nossa evolução, a gente tem que dividir esses pastos, né? Tá aquele mesmo problema. Remove. Split. A gente não consegue dividir. Work. É complicado essa divisão dos pastos, né? Talvez esteja precisando ficar cheio. Não sei, não sei. Coloquem aí nos comentários se os senhores souberem. Vai ser muito útil também, né? A experiência de vocês ajuda muito. E a participação é clara também. Essa casa ficou feia, azulzinha. Acho que ficou meio feinha. Ficou meio feinha. Ficou meio destoando do resto. Né? Mas tá nice. Tá nice. Comida tá baixo. Mas tá melhorando. Chegou o nosso comerciante. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma gracinha agora. Ó, seis lemas. Puxa vida. Será que a gente pega duas? Uma, duas. Pausa. 1.200. Ó, de repente dá pra nós. 1.200. Já deu. Já deu. Pegamos duas lhamas. Trade. Ok. Ok. Pausa. E aqui pro pasto, a gente coloca lhamas. Super nice. Tá aí, minha gente. Super vitória. Vou ficar por aqui. Estou ansioso pra ouvir os conselhos de vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui.